problema e solução mudança de endereço não realizada e aí é um problema que pode acontecer e acontece eu vejo diariamente pelo site do reclame aqui você for lá reclame aqui mudança de endereço escolher a prestadora meu amigo vai dar um monte e praticamente todo dia eu vejo que tem alguma reclamação lá que eu consultei antes de fazer esse conteúdo pra você e tinha um monte pode isso a um dia dois dias três dias e não só de uma prestadora mas na prática de todas as que eu consultei então pode ser que você esteja passando por isso pode ser que você já tenha passado ou pode ser que você venha a passar mas o importante quando você tem uma mudança que não foi realizada é você entender porque ela não foi realizada ou seja qual foi o motivo o que é que impediu que aquilo fosse realizado eu vou estar aqui alguns exemplos do que eu já vi e do que eu já tenho conhecimento só para você ter uma noção tá e demora ou falha na prestadora já vi situações que pessoa só listou pegou protocolo anotou tudo mais ligou a segunda vez uma terceira vez e descobriu que o que ela tinha solicitado não estava no sistema não tinha um protocolo aberto para fazer mudança de endereço então como é que pessoa vai fazer ou como eu já passei pedi a mudança de endereço de uma fatura ninguém mudou depois mas eu pedi é mas a pessoa não fez o sistema faça mudou não mudou você tem que pedir uma terceira quarta vez ou tá bom não quer fazer pelo atendimento vai para a ouvidoria ou vai para uma reclamação via natel simples não adianta ser queimar vamos ser os nossos neurônios com esse tipo de situação nem você vai se estressar não adianta aí você segue o fluxo que vai ser mais fácil para você mas tô te dando exemplos de falha da prestadora o endereço não encontrado e se foi um endereço novo pode ser que isso aconteça você só listou lá o primeiro atendimento vamos supor a pessoa identificou fez a consulta colocou mas vamos supor que o técnico ou outra área que vai fazer a avaliação disse esse endereço não consta na nossa base tudo mais pode ter sido uma falha da prestadora sim pode ter sido por exemplo uma falha de correios que desatualizou que fez alguma alteração ou falha do serviço que eles utilizam para ver essa viabilidade e aí tem várias opções que podem acontecer o importante é o endereço é válido tem lá o CEP endereço número complemento algo do tipo aí você tenta novamente não conseguiu segue o fluxo ouvidoria e uma reclamação junto ao site da natel inviabilidade do local e aí ela não foi realizada você pediu alguém disse que podia mas depois não deu para instalar porque porque não conseguiu e aí já vi situações que que eu já passei com alguns clientes eles dizem que tem viabilidade você vai fazer o processo mas por exemplo tá a parte de tubulação para passar o cabeamento tudo mais pode não ser tão fácil de fazer e o técnico em em algumas situações eu já vi isso ele não faz tanto esforço para colocar aquele serviço lá e aí diz que não tem viabilidade já tive isso com uma prestadora foi viável chamei uma segunda uma terceira da terceira foi na gente consegue colocar tiveram certo esforço sim mas conseguiram viabilizar o serviço isso é um dos exemplos então inviabilidade do local pode depender disso ou já vi situações também a pelo site do reclama aqui informando que a pessoa fez a solicitação e pessoal tinha que fazer uma instalação específica no armário de telecom mais próximo na estrutura que tinha lá para que conseguisse ter viabilidade que porque vamos supor atendeu já a região com todos os canais que existiam disponíveis então tinha que abrir mais canais e aí pode dar uma inviabilidade no local naquele momento mas depois ele pode ter viabilidade então sempre de preferência tem um contato muito sadio com os técnicos que eles ajudam que quando você pega um técnico bom realmente o cara faz de tudo no meu ponto de vista para manter o serviço funcionário deixar você com aquele serviço que você precisa pelo menos graças a deus a maioria dos técnicos que eu consigo ter contato e que eu faço processo eles me ajudam me auxiliam da melhor forma possível mas também existem aqueles que a gente escorrega ea gente não quer ter muito contato que a gente precisa do serviço isso sim outro ponto é se não tiver alguém no local exemplo você fez a mudança do endereço abriu a solicitação mas técnico disse que vinha de manhã mas apareceu de tarde ou algo do tipo por exemplo e ele vai fechar aquele protocolo dizendo que não tinha pessoas no local pode acontecer se você tem um escritório com estrutura menor pode acontecer isso ou um escritório em que a entrada tem uma certa limitação e vamos supor o técnico não foi visto ou ele pode dizer que foi não foi ou o contrário foi dizer que não foi sei lá tem várias opções mas é um motivo para acontecer que provavelmente você vai ter que abrir uma nova solicitação e aí o que é que eu aconselho até na terceira técnico não foi é o mesmo exemplo quase aconteceu isso não tenta raciocinar vou abrir a segunda terceira quarta junta prestadora já corre para a ouvidoria já vai para uma reclamação na Anatel por mais que o prazo seja maior da tratativa faz tudo ao mesmo tempo abre um segundo protocolo se for o caso abre na ouvidoria e também abre na Anatel na minha experiência quem responder primeiro é lucro é mais ou menos isso que eu acho que vai te auxiliar nesse tipo de problema solução de mudança de endereço não realizada pela prestadora E aí